O que é a exortação apostólica do Papa Francisco? E aceitam com realismo que não se possam satisfazer todos os sonhos acalentados, evitam considerar-se os únicos mártires, apreciam as pequenas ou limitadas possibilidades que lhes oferece a vida em família e apostam em fortalecer o vínculo numa construção que exigirá tempo e esforço. No fundo, reconhecem que cada crise é como um novo sim que torna possível o amor renascer reforçado, transfigurado, amadurecido, iluminado. A partir de uma crise, tem-se a coragem de buscar as raízes profundas do que está acontecendo, de voltar a negociar os acordos fundamentais, de encontrar um novo equilíbrio e de percorrer juntos uma nova etapa. Com esta atitude de constante abertura, podem-se enfrentar muitas situações difíceis. Em todo caso, reconhecendo que a reconciliação é possível, hoje descobrimos que se revela particularmente urgente um ministério dedicado àqueles cuja relação matrimonial se rompeu. É compreensível que nas famílias haja muitas dificuldades quando um dos seus membros não amadureceu a sua maneira de relacionar-se, porque não curou feridas de alguma etapa da sua vida. A própria infância e a própria adolescência, mal vividas, são terreno fértil para crises pessoais que acabam afetando o matrimônio. Se todos fossem pessoas que amadureceram normalmente, as crises seriam menos frequentes e menos dolorosas. A verdade, porém, é que às vezes as pessoas precisam de realizar, aos 40 anos, um amadurecimento atrasado, que deveria ter sido alcançado no fim da adolescência. Às vezes, ama-se com um amor egocêntrico, próprio da criança, fixado numa etapa onde a realidade é distorcida e se vive o capricho de que tudo deva girar em volta do próprio eu. É um amor insaciável, que grita e chora quando não obtém aquilo que deseja. Outras vezes, ama-se com um amor fixado na fase da adolescência, caracterizado pelo confronto, a crítica ácida, o hábito de culpar os outros, a lógica do sentimento e da fantasia, onde os outros devem preencher os nossos vazios ou apoiar os nossos caprichos. Muitos terminam na sua infância sem nunca se terem sentido amados incondicionalmente. E isto compromete a sua capacidade de confiar e entregar-se. Uma relação mal vivida com os seus pais e irmãos, que nunca foi curada, reaparece e danifica a vida conjugal. Então, é preciso fazer um percurso de libertação, que nunca se enfrentou. Quando a relação entre os cônjuges não funciona bem, antes de tomar decisões importantes, convém assegurar-se de que cada um tenha feito este caminho de cura da própria história. Isto exige que se reconheça a necessidade de ser curado, que se peça com insistência a graça de perdoar e perdoar-se, que se aceite ajuda, se procure motivações positivas e se tente sempre de novo. Cada um deve ser muito sincero consigo mesmo para reconhecer que o seu modo de viver, o amor, tem estas imaturidades. Por mais evidentes que possa parecer que toda a culpa seja do outro, nunca é possível superar uma crise esperando que apenas o outro mude. É preciso também questionar-se a si mesmo sobre as coisas que poderia pessoalmente amadurecer ou curar para poder favorecer a superação do conflito. Em alguns casos, a consideração da própria dignidade e do bem dos filhos exige, por um limite firme, as pretensões excessivas do outro. Há uma grande injustiça, a violência ou a uma falta de respeito que se tornou crônica. Preciso reconhecer que há casos em que a separação é inevitável. Por vezes, pode tornar-se até moralmente necessária quando se trata de defender o cônjuge mais frágil ou os filhos pequenos das feridas mais graves causadas pela prepotência e a violência, pela humilhação e pela exploração, pela alienação e pela indiferença. Mas deve ser considerado um remédio extremo depois que se tenham demonstrado vás todas as tentativas razoáveis. É indispensável um discernimento particular para acompanhar pastoralmente os separados, os divorciados, os abandonados. Tem-se de acolher e valorizar, sobretudo, a angústia daqueles que sofreram injustamente a separação, o divórcio ou o abandono, ou então foram obrigados pelos maus tratos do cônjuge a romper a convivência. Não é fácil o perdão pela injustiça sofrida, mas constitui um caminho que a graça torna possível. Daí a necessidade de uma pastoral da reconciliação e da mediação, inclusive através de centros de escuta especializados que se devem estabelecer nas nossas dioceses. Ao mesmo tempo, as pessoas divorciadas, que não voltaram a casar, que são muitas vezes testemunhas da fidelidade matrimonial, devem ser encorajadas a encontrar na Eucaristia o alimento que a sustente no seu estado. A comunidade local e os padres, os pastores, têm que acompanhar estas pessoas com solicitude, sobretudo quando há filhos ou é grave a sua situação de pobreza. Um falimento matrimonial torna-se muito mais traumático e doloroso quando há pobreza, porque se tem muito menos recursos para reordenar a existência. Uma pessoa pobre que perde o ambiente protetor da família fica duplamente exposta ao abandono e a todo tipo de riscos para a sua integridade. Quanto às pessoas divorciadas que vivem numa nova união, é importante fazer-lhes sentir que fazem parte da igreja, que não estão excomungadas, nem são tratadas como tais, porque sempre integram a comunhão eclesial. Estas situações exigem um atento discernimento e acompanhamento com grande respeito, evitando qualquer linguagem e atitude que as façam sentir discriminadas e promovendo a sua participação na vida da comunidade. Cuidar delas não é para a comunidade cristã o enfraquecimento da sua fé ou do seu testemunho sobre a indissolubilidade do matrimônio. Antes, ela exprime precisamente neste cuidado a sua caridade. Além disso, um grande número de padres que participaram do sínodo sublinhou a necessidade de tornar mais acessíveis, ágeis e possivelmente gratuitos todos os procedimentos para o reconhecimento dos casos de nulidade. A lentidão dos processos irrita e cansa as pessoas. Por isso, o Papa Francisco simplificou os procedimentos para uma eventual declaração de nulidade matrimonial. Através deles, ele quis também evidenciar que o próprio bispo, na sua igreja, da qual está constituído pastor e chefe, é, por isso mesmo, juiz no meio dos fiéis a ele confiados. Por isso, a aplicação destes documentos é uma grande responsabilidade para nós bispos diocesanos, chamados a julgar algumas causas e a garantir, de todos os modos possíveis, um acesso mais fácil dos fiéis à justiça. Isto implica a preparação de pessoal suficiente, composto por clérigos e leigos, que se dediquem de modo prioritário a este serviço eclesial. Por conseguinte, será necessário colocar à disposição das pessoas separadas ou dos casais em crise um serviço de informação, de aconselhamento, de mediação ligado à pastoral familiar, que possa também acolher as pessoas, tendo em vista a investigação preliminar do processo matrimonial. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.